Hoje venho-vos apresentar uma série nova de vídeos que vão aparecer aqui no canal durante, provavelmente, uma parte do verão e que vai ser uma mistura de duas ideias que vocês me deram. Uma delas foi dada pela Luzinha no Insta, que foi fazer vídeos à volta de viagens através dos livros e eu fiquei a pensar como é que eu poderia fazer isso. Porque inicialmente fiquei a contemplar o infinito e a pensar mas eu não viajo fisicamente por norma, não viajo muito, pelo menos nos últimos anos, mas em livros tenho viajado por vários sítios muito interessantes e há outros tantos que gostava de visitar. Portanto, surgiram aqui umas ideias, que foi uma das ideias basilares desta nova série de vídeos. E um outro foi uma ideia que, Sofia, do Daily Masses, já me tinha dado há mais tempo. Eu tinha-me sugerido que eu falasse de épocas preferidas, portanto, épocas que eu gostasse mais de ler em livros, épocas históricas. E eu acho que vou conseguir aqui, em alguns vídeos, unir estas duas ideias e fazer algo interessante. Portanto, isto vai-se chamar Viajar com Livros e o primeiro vídeo que vai ser... Os vídeos a participar vão ser todos à quarta-feira, para não ser a dias em que eu já tenho vídeos programados. Mais um vídeo extra, para quem gosta de ver, e o primeiro vídeo vai ser Uma Viagem pela Europa. Eu tentei, nestas listas que fiz, falar apenas de... Das duas uma. Livros que eu já li, livros que eu tenho nas estantes, ou livros que eu quero ler. E eu acho que vai ser interessante. Se houver alguém desse lado que também queira responder, podem sempre fazer vídeos ou publicações no Instagram. Não se esqueçam de me marcar, ou de me dizer por mensagem, ou nos comentários que também vão fazer. Portanto, o primeiro prompt, ou a primeira ideia, vai ser Uma Viagem pela Europa. Por isso mesmo, até o próximo vídeo, que é já, já, na quarta-feira. E aí, já, 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 Tchau.